Onde eu desaguaço e tudo desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes E é isso galera, já tô por aqui Só no virotinho dela O evento tá lindo Nossa, filmei E é isso A maior qualidade do resto da mulher Cara, é fazer o bem Faz bem, sabe? Estar do lado, poder doce bonito Poder somar, poder Aprender Aprender é muito bom Então estamos aqui No primeiro projeto verde Dos Santos Dumont A causa animal Dos Santos Dumont Então vamos aqui agora Escutar um pouquinho da Tia Nasa Pessoal, nós estamos Na primeira Rua Viva Rua Viva é um evento Que começou em São Paulo Na época da pandemia E agora o vereador Prego Garibaldi Trouxe para Aracaju Tá aqui Você tem N coisas Mas também você tem a Ongelã